A santa que um dia foi encontrada por pescadores em um rio, com corpo e cabeça separados, foi chamada de Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, que ficou como padroeira do Brasil e ganhou um dia só dela. Vem cá, mas você sabe por que o dia da criança? É comemorado no mesmo dia de Nossa Senhora Aparecida? Não? Pois é, eu também não sabia, mas eu descobri e claro que eu vou dividir com vocês. Como Maria gerou o hino de Jesus, o filho de Deus, então é associado um pouquinho a esse dia de feriado da família, da criança, onde lembra exatamente José Maria, a família, né? Então se celebra também o dia da criança. Crianças que tiveram uma missa especial só para elas na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Cuiabá. Criançada que compareceu em peso na missa, inclusive a Maria Eduarda, que veio com a mãe. Vanessa Aparecida, que ganhou esse nome em homenagem à Santa. Essa é a nossa protetora, que intercede junto a Deus, por nós, pela minha família há muitos anos. Eu tenho 41 anos e 41 anos ela vem me protegendo, me abençoando. Eu vim de Brasília, no meu parto minha mãe teve dificuldade e ela fez essa promessa, que se tudo corresse bem no parto, ela ia colocar meu nome Vanessa Aparecida e assim foi. Dentro da paróquia, um altar é dedicado só para ela, em que muitas famílias demonstram gratidão pelas graças alcançadas. Uma dessas graças foi da Juliane, que hoje, vestida de Maria, realiza um sonho de criança. Quando eu era pequena, eu aspirei leite e eu ia praticamente, estava na beira da morte, né? Aí meu pai se ajoelhou e pediu para que, me entregou para a Nossa Senhora e falou que se fosse para eu ficar, que eu ficasse com saúde e que se fosse para ir embora ele ia aceitar. E eu fiquei. Então, para mim, para minha família, nossa, ela representa muito. Então, eu sou consagrada a ela desde pequenininha. Histórias de fé e que levam milhares de pessoas a agradecer a Nossa Senhora pelo dia dela e dos pequenos. A programação em homenagem à santa continua, com limitação de pessoas por missa, é bom avisar. Nós já tivemos agora, às 5 horas da manhã, a primeira missa, né? Com o Dom Milton. Agora, às 16 horas, nós vamos ter uma outra missa que chama Missa Magnífica, que é toda teatralizada, encenada, né? À 19 horas, nós vamos ter mais uma missa, encerrando as festividades. Esse ano, ainda, para a questão da pandemia, não temos a festa social. É só a festa religiosa. Então, nós estamos localizados aqui no Cochipó. Temos as senhas, ainda, quem desejar, tem senhas ainda para a missa das 16 e das 19 horas. Também, algumas senhas para as 9 e meia, né? Com máscara, com gel, tudo como manda, né? Os procedimentos do município e do estado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL